Música Sustentabilidade, todos procuram e a gente tem que mostrar cada vez mais exemplos que podem servir para atividades em várias áreas. Hoje viemos conhecer a experiência aqui do FUCAP com o diretor-presidente, Valsemiro Nossa. Valsemiro, obrigado por nos receber aqui. Nós tomamos conhecimento desse projeto de vocês e viemos aqui saber um pouco mais o que levou vocês a desenvolverem esse trabalho aqui de sustentabilidade. Perfeito, obrigado aí por ter vindo até aqui. E, na verdade, é um projeto um pouco exitoso até o momento. E a ideia dele nasceu lá dentro da sala de aula, isso que é o mais importante. Como nós trabalhamos na área de educação, eu acho que o ponto de partida tem que ser pela educação de fato. E, por acaso, nós estávamos em sala de aula discutindo lá um tema de projetos e o tema que eu coloquei na época para a turma foi exatamente sustentabilidade. O que nós poderíamos fazer para que a faculdade fosse realmente uma entidade sustentável? Então, o processo começou por ali. E a gente percebe que, assim, falar de sustentabilidade na sala de aula ou falar em qualquer lugar de sustentabilidade é fácil. Mas como executar projetos que realmente levem a um retorno sustentável para que as entidades realmente sejam sustentáveis? Então, a ideia foi, olha, eu preciso de ideias de como nós podemos fazer isso aqui na instituição. E aí foi muito produtivo, fizemos com duas turmas. Praticamente quase todas as ideias que eles levantaram, nós discutimos depois e vimos que seria viável a gente realmente patrocinar essas ideias e dar a gasto para que eles realmente pudessem fazer, envolvendo esses alunos, não só aqueles que participaram da ideia inicial, mas principalmente alunos vinculados à empresa Júnior, que é uma empresa dos alunos, que é a FUCAP Júnior. E aí começamos a desenvolver. E esse projeto foi dividido em quatro etapas. A primeira delas foi energia, água, CO2 e a parte de recicláveis. Então, a primeira parte, que é a parte de energia, já está pronta, com mais algumas ações que a gente está finalizando lá, mas praticamente está pronta, e as outras estão sendo gestadas ainda em termos de projeto. Mas o conjunto desse projeto, nós tínhamos que dar o nome e demos o nome depois de FUCAP 120% sustentável. Eu vou falar daqui a pouco o porquê dos 20, né? Porque a gente coloca sempre que ser 100% sustentável já é obrigação. Nós temos que fazer um pouco além da obrigação. Então, o conceito, ele vem um pouco disso aí. Tem um excedente, né? Que é o projeto social que isso sai no final. É parte de energia, por exemplo. Falando de energia, né? O primeiro ponto foi, como é que nós podemos produzir energia, energia limpa? Tem várias formas de produzir energia limpa. Olhando aqui o nosso espaço, nós vimos que nós temos um espaço que recebe muito sol. Opa, de repente, uma usina fotovoltaica seria o mais produtivo aqui. Pensamos em fazer isso, inclusive, em cima do telhado, e depois, por algumas dificuldades, acabamos fazendo isso em uma área de estacionamento. Então, fizemos um projeto, né? Contratamos uma empresa que nos auxiliou em toda a parte de projeto e execução. E aí montamos lá essa usina fotovoltaica, onde ela capta a claridade, não é nem o calor, é a claridade proporcionada pelo sol. E essa claridade é transformada em energia. Essa energia é usada imediatamente aqui por nós. Essa energia é gerada durante o dia, né? Geralmente volta aí de 11 horas a 1 da tarde, é o pico de geração, quando o sol está bastante forte. Essa energia é gerada e é consumida imediatamente. Bom, mas às vezes nós geramos mais do que consumimos. Esse excedente a gente manda para a rede da concessionária, a Excelsa. E aí, à noite, quando nós paramos de gerar energia, mas continuamos utilizando, pegamos de volta esse excedente que foi para lá e utilizamos. O que nós buscamos, além do excedente que nós mandamos, a gente paga a diferença. Sim, o excedente é pago pela concessionária, a Excelsa, no caso, quando vocês fornecem. É, não, a gente manda para a rede e a gente fica com esse crédito lá. Ah, sim. E aí, quando a gente pega de volta, a gente pega. A gente tem ainda um probleminha aí, que é a questão tributária. Quando a gente manda para lá uma quantidade de quilowatts, quando nós pegamos de volta, a gente paga 25% do ICMS. Mas existe ainda uma legislação tributária? É, não tem. Essa legislação... Por incentivo. É, ainda no Estado do Instituto Santo ainda não tem. São três Estados no Brasil que ainda não tem. Mas, assim, a gente sabe... Só três Estados. Só três Estados que não têm esse benefício ainda. Tem que ter uma gestão importante aí para os parlamentares. Sim, sim. Mas isso já dentro do governo está sendo gestado, né? Já tem já comitês trabalhando nessa questão. A gente acredita que logo, logo essa questão seja superada. Ou seja, nós conseguimos, então, gerar energia, consumir essa energia, o excedente vai e depois nós pegamos de volta. Sim. Mês de janeiro, por exemplo, nós tivemos já a experiência de que foi um mês que foi muito quente e, automaticamente, nós não tivemos muito consumo, porque é um mês de férias das aulas. Sim. Então, nós geramos muito mais energia do que nós conseguimos. Ficaram com crédito bem. Ficamos com crédito alto e isso teve impacto em fevereiro e assim por diante. Então, esse projeto de energia, ele foi bem importante nesse momento e isso fez com que nós também conseguíssemos trazer vários atores para dentro do projeto. Outras empresas, né? Que no primeiro momento não tinha nada a ver. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a WEG aqui em Leares, que nos forneceu aí os inversores, que é uma peça, né? Tivemos uma empresa aqui de Vila Velha que nos forneceu, eu não me lembro o nome dela de cabeça aqui agora, mas nos forneceu umas peças de alumínio e eles passaram a fabricar a partir do momento que nos forneceram. Hoje são fornecedores do mercado. Então, ou seja, o projeto... Você acabou estimulando... Exatamente. Fez com que eu trouxesse novos negócios para dentro do Estado. Então, uma coisa puxou a outra. O próprio Bandes desenhou uma linha de financiamento específica para esse fim. Então, assim, isso trouxe ganhos, né? Eu diria que para nós aqui, FUCAP, trouxe ganhos para a sociedade de forma geral, porque eu estou minimizando o impacto ambiental, trouxe ganho para outras empresas e para o próprio Estado, governo, né? Até mesmo em termos de arrecadação. Então, eu acho que é um ganha-ganha aí para todo mundo, né? Essa é a primeira parte do projeto. E aí, as outras partes, água, CO2 e resclaves ainda estão em fase de projetos. Mas a água, a ideia é que a gente desenvolva um projeto, né? Onde nós possamos coletar toda a água de chuva depositada, né? Que caia aqui no dia a dia. E essa água, ela seja utilizada, né? Nos vários meios aí de molhagem de jardim, né? O próprio banheiro. Ou seja, todo local onde não precisa de uma água 100% tratada, a gente vai utilizar essa água. Bem, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Tchau, tchau.